Muito boa noite, está começando mais uma live do programa do Rubão, a partir de agora nós vamos começar mais um bate-papo, mais um grande bate-papo aqui nas redes sociais, em especial no Instagram, vamos começar a partir de agora a nossa live que vai receber nada mais nada menos que o nobre amigo Alexandre Pereira, que teve por diversos cargos e ocupações públicas, o seu último compromisso com a gestão pública foi ser secretário de turismo na cidade de Fortaleza, mas tem uma longa trajetória de dedicação à vida pública aqui no estado do Ceará, é uma referência hoje e está com o nome colocado como pré-candidato à cidade de Fortaleza, a prefeita da cidade de Fortaleza e nós vamos bater um papo nesta tangente, neste ponto em especial. É a live do Rubão, do programa do Rubão que está entrando no ar, inclusive o nosso convidado já está aqui na live conferindo, Alexandre, pode fazer o seu convite já, para que eu já possa lhe chamar, está certo? Mas antes, porém, contudo, vou fazer a nossa propaganda aqui do nosso patrocinador, que é Equilíbrio e Soluções Ambientais e o Alexandre sabe da importância de uma empresa de controle de pragas no estabelecimento comercial pragas são, o nome já diz tudo, né? Então, são promovedoras de doenças, então você precisa proteger a sua casa, a sua família, os seus funcionários, os seus colaboradores contrate uma empresa com experiência e credibilidade no mercado contrate a Equilíbrio e Soluções Ambientais. Aqui no Instagram, saindo da live do Rubão, você entra arroba, Equilíbrio e Soluções Ambientais e você vai, com certeza, com certeza, contratar o serviço de uma empresa com credibilidade e experiência no mercado, tá certo? Vamos que vamos, é a live do programa do Rubão. Já vou chamar o nosso convidado de hoje, o nosso convidado para poder participar. Tá, tá aqui, pronto. Já vamos chamar para a live do programa do Rubão, convidando. Boa noite, Alexandre. Opa, meu amigo. Tudo bem, rapaz? Prazer, grande. Da mesma forma. Eu digo sempre, Alexandre. Diretamente de São Paulo, viu? Na live do Rubão. Estou sabendo. Esse momento inicial, eu sempre digo para a gente poder fazer os testes, como aqui é ao vivo e como diz o próprio Faustão, ao vivo é diferente. Você me escuta bem? Me escuto bem. Você me escuta bem? Perfeito. A imagem está boa para você? Está ótimo. Estou me vendo bem. Você está me vendo bem aí também? Está ótimo. Beleza. Testes feitos, né? Ao vivo, aumente, como diz o Matuto. Então, vamos lá. Antes, porém, contudo, queria lhe dizer, Alexandre, que todo convidado que participa aqui do programa do Rubão, eu vou mandar aqui a caneca do Rubão, tá? Não é o programa do Jô, não, mas o Rubão manda também. Obrigado. Talvez você está aí tomando uma boa água ou é um vinho? É uma água. Agora é água. Mais tarde vai ser um vinho. Agora é água. Está certo. Alexandre, primeiro queria agradecer a sua participação aqui conosco, de ter atendido o nosso pedido, o nosso convite. Eu fico realmente muito agradecido. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua história. Pude acompanhar, estudar um pouco sobre você. E eu queria relatar aqui, já no início, do meu orgulho como profissional da imprensa, como profissional de fazer cobertura em especial do meio jornalístico político do Estado do Ceará. Foi um orgulho para mim, no ano passado, ter me entrevistado naquele ponto que você tinha acabado de receber o título de melhor secretário de turismo do Estado do Ceará. Eu falo isso porque eu sou muito barrista nas minhas coisas. Então, eu penso no mundo todinho, mas eu quero é que a minha fortaleza, o meu Ceará fique cada vez mais forte, mais bonito, mais equipado. E eu queria que você, através do que eu falo, esse relato que lhe digo, comparasse aquela nossa fortaleza de antigamente, onde a gente pensava, imaginava um dia ter uma fortaleza com um potencial turístico de acolhimento, de atendimento, de projetar sonhos e realizações para o turista nessa cidade. E hoje você teve a oportunidade, há poucos meses atrás, de estar à frente dessa secretaria, que realmente é um expoente na qualidade, no seu prepare, mas principalmente no realizar. Eu queria que você, nos seus melhores sonhos, você pode imaginar que naquele tempo da década de 80, 90, se foi ampliando, passando o tempo, estar hoje nos anos 2000 e ter essa realidade de fato e de direito para o cearense especial, porque eu digo o turista mais especial que lucra o cearense, porque o benefício fica para nós que estamos aqui. Eu queria que você, a priori, dê o seu boa noite, mas que me responda essa primeira, que não é da pauta central do tema, mas que, com certeza, faz parte da emoção da entrevista. Bom, Rubão, primeiro, satisfação muito grande conversar com você. Você que é um jornalista, que eu acompanho há muito tempo, há muito tempo. Então, você conseguiu, não só com essa sua forma de ser, simpática, esse fair play que você tem, transitar em todas as correntes políticas do Ceará, sempre retratando o melhor jornalismo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, primeiro, estar sendo entrevistado. Eu sei que não é só essa live, e aí tem uma repercussão nos seus programas, de rádio, pela internet, enfim. Eu sei que tem uma repercussão muito grande, tem uma repercussão no interior do Estado. Então, assim, para mim, como pré-candidato à prefeitura de Fortaleza, e como presidente do Cidadania do Ceará, é muito bom poder estar conversando com você. Então, primeiro, quero lhe agradecer o convite. Quero também agradecer, tem muitos amigos aqui que estão entrando aqui na live. Estou vendo aqui vários entrando aqui agora. Eu quero a Cláudio Nelson, a Augustinha. Tem tantos, vários amigos aí do Cidadania, outros amigos que me acompanham ao longo da minha vida, que sempre me apoiam. Mas, nesse momento que tem tanta live, né? Uma hora dessa, o Rodrigo Pereira entrou aí também, uma hora dessa, você, 18 horas, 19 horas, tem mil lives acontecendo. Então, as pessoas, nesse momento... E disponibilizar. Sim, disponibilizar. E vir prestigiar. Então, assim, quero agradecer aí o Diego, tantos amigos que entram. Então, assim, obrigado, pessoal. Obrigado por estar junto. Obrigado por sonhar junto comigo. O sonho de uma Fortaleza melhor, mais justa. E aí, Rubão, voltando já um pouco, respondendo o que você perguntou, eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza, fui acolhido por essa cidade desde muito jovem, e trabalhando, empreendendo, desde meus 19, 20 anos. E, por incrível que pareça, só fui descobrir essa minha veia política quando eu me tornei presidente do meu sindicato da indústria da planificação, aos 30 anos. Mas, mesmo assim, nunca imaginei entrar na política. Aos 40 anos, quando eu me tornei presidente do Centro Industrial do Ceará, do SIC, é que veio essa veia política e as pessoas me provocando para que eu entrasse na política. Eu lhe digo, Rubão, que eu entrei, eu estou na política exatamente há 10 anos. Pouco mais de 10 anos, quando eu entrei no Cidadania, em 2009, que era o partido, que era o antigo PPS. E eu sempre sonhei muito, eu tive a primeira satisfação de entrar na política já com a vida resolvida, a vida profissional resolvida, já com muita maturidade. E sempre sonhei para uma Fortaleza melhor, sempre sonhei para um Ceará melhor. E olha que coisa engraçada, em 2012, o governador Cid Gomes me deu a honra de ser secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico. Eu que tinha começado lá, muito jovem, com mercadinho, depois com padaria, estudando muito no meu curso de administração de empreendimento. E só para incrementar, esses dois estabelecimentos, mercadinho e padaria, não tem coisa mais próxima ao povo do que esses dois estabelecimentos, né? Sem dúvida. Então, as pessoas, quando me veem hoje, de certa forma bem-sucedidas, as pessoas não sabem o quanto eu ralei lá no começo. E aos 40 e poucos anos, eu me vi secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, o governador Cid Gomes, me deu a honra de ser secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico. E, mais recentemente, o prefeito Alberto Claudio me deu essa honra de ser secretário nas partes de maior importância da cidade, uma das maiores importâncias, porque o turismo da cidade de Fortaleza, sem dúvida, é a principal mola propulsora de emprego e renda. E eu tive a honra de ser o secretário. Então, assim, Rubo, primeiro agradecendo e já iniciando o nosso conversão, dizer o quanto eu estou feliz por esse momento que eu estou vivendo, de poder discutir a minha cidade, de poder, de alguma forma, pensar em um futuro melhor para a nossa cidade e tendo acumulado essa experiência de vida como empresário, como administrador, como secretário de Estado e como secretário de Turismo. Então, vamos lá. Começando a nossa conversa, estou muito satisfeito e estamos juntos. Vamos sim. Eu queria poder também relatar que muita gente está participando. Nós temos o número de WhatsApp, muitas pessoas estão participando aqui também no WhatsApp, já já faço as perguntas do WhatsApp. As pessoas que eu não consegui ler a notícia aqui, na timeline, na tela, a gente pode falar pelo WhatsApp. Pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp para a gente poder interagir e não esquecer da pergunta e a participação de todos. Nosso amigo advogado Roberto Vitor, presidente da Academia Cearense e brasileira de direita, mandando um abraço para você. Grande, Roberto Vitor. Obrigado, professor. Em poucas lives... É quem tem me orientado muito na área de educação, que eu aprendi muito com ele aí. Tem, tem sim. É um menino de uma mente brilhante, muito novo, competente demais. Eu digo muito para ele, sou fã da sua inteligência, mas principalmente da simplicidade dele. Viu, Alexandre? Voltando aqui à nossa pauta, preciso lhe dizer que parece eu ser o cabo eleitoral do Cidadania, porque aqui já passou o seu deputado estadual, Julinho, pré-candidato a prefeito de Maracanãú, já passou o seu presidente municipal de Fortaleza, Michel Lins, vereador da cidade de Fortaleza. Já passou dois pré-candidatos seus, o Diego e o Claudio Nelson, esses dois talentos também, duas juventudes jovens. Diego e Claudio Nelson, serão dois grandes quadros aí, se Deus quiser, e o Michel Lins da Câmara de Vereadores. Michel Lins também, continua tendo a sua experiência. E aí eu queria realmente parabenizar até o Claudio Nelson, porque ele também está à frente da juventude, e ele tem uma movimentação, uma força, um ar para esse trabalho, que é super bacana, assim como o Diego também tem a sua área de trabalho nesse procedimento. E eu preciso lhe dizer que a sua equipe, o seu partido, o seu grupo, está muito bem enquadrado. Não para si próprio beneficiar, mas para poder prestar um bom serviço à cidade de Fortaleza. Não tenho dúvidas disso. Me permita fazer só referência a esses dois jovens. Claudio Nelson é um jovem fantástico, foi meu colega, secretário na Prefeitura, da área de Relações Internacionais, preparadíssimo. E o Diego, que é o presidente da juventude do Cidadania Fortaleza. Inclusive amanhã, amanhã vai fazer um evento aí, fortalecendo a minha pré-candidatura com a turma dele lá no Hotel Vila Maior. São dois grandes valores da política do Ceará, e eu tenho muita honra em tê-los nos quadros do Cidadania. E obrigado por você dar tanto espaço. O Julinho, nosso deputado, que é o futuro prefeito de Maracanã U, que você já deu espaço, é importante. O Michel Lins, que é um quadro importantíssimo do nosso partido, presidente municipal. Obrigado pela força. Mas eu sei que você dá espaço para todo mundo. Você dá espaço de A a Z. Eu sei que você é muito republicano. É importante, é importante, porque a democracia é isso, é poder ouvir, aí as pessoas possam elaborar, entender, processar as melhores ideias, nesse sentido. No âmbito, agora, indo direto na matéria, a questão da sua pré-candidatura, seu nome muito bem rotulado na cidade de Fortaleza, como você mesmo disse, você tem um sucesso na sua vida profissional, e você enxergou também, porque quando você entra na vida pública, tem um detalhe que é bem especial, e acho que a maior riqueza que nós temos é o tempo. Então, você acaba de ter, ou não ter mais, o tempo que era para a sua família, para a ampliação dos seus negócios, ou a propagação ainda mais dele, e vai se dedicar ao povo, vai se dedicar a um legado, que eu acho que é importante. Todo homem público tem que deixar a questão do legado, o legado para que as novas gerações ou que as próximas pessoas, ou naquele momento mesmo, pensando no presente, possam sentir na pele o resultado de esforços e ideias. E, baseado nisso que eu estou lhe dizendo, Alexandre, por que querer na verdade é um desejo seu de ser pré-candidato, e se o partido lhe conceder esse momento, você será o candidato a prefeitura de Fortaleza, mas em que sentido lhe motiva, faz com que você possa dedicar ainda mais tempo, tempo da sua vida ao povo cearense especial da capital de Fortaleza, a capital Fortaleza. Vamos dar um abraço aqui no Vitor Frota, que é liderança, presidente do Conselho da Academia Cearense de Engenharia, também quadro do nosso partido, liderança importante lá de Maraguá, vamos estar juntos com ele na próxima sexta-feira lá, com a live com o pessoal de Maraguá. Mas, Rubão, é importante eu falar isso para você. Quando eu comecei, quando entrei na política, lá em 2008, ainda, saindo do centro do Estado do Ceará, da presidência do SIC, eu sempre tive um sonho de ser prefeito da minha cidade. Acabei isso... Eu tinha dois sonhos na minha vida. Eu tinha um sonho de ser secretário de desenvolvimento econômico do Estado, Deus me deu essa oportunidade através do governador Cílio Gomes, e eu tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade francesa. É um dois sonhos. E aí eu comecei a me preparar, comecei a... Fui candidato já em 2008, eu ia ser candidato... Ao Senado? É, 10 ao Senado, foi a minha estreia, né, como cabeça java. Em 2008, eu não me engano, 500 mil votos, não é isso? 500 mil votos, quase meio milhão de votos. É gente para danar, né? Gente para danar. Então, assim, foi ali a minha estreia e eu, ao longo desse tempo, me preparei para ser candidato a prefeito. Eu lhe confesso que agora, nessa pandemia, eu estava conversando com o meu partido, conversei muito com o presidente do meu partido nacional, Roberto Freire, e a gente até tinha pensado que talvez não fosse o momento de me candidatar em função da dificuldade que estava passando na cidade, as atividades econômicas, a retomada do turismo, a retomada da economia. E eu, então, fui conversar com o prefeito Alberto Claudio dizendo, prefeito, eu tenho muita vontade de ser candidato a prefeito, meu partido quer muito, é um sonho do meu partido, é um sonho do Roberto Freire, é um sonho do partido local, do estadual, essa maior referência que é o Davi Saraiva e a Raquel Dias que são do partido. Todos tinham um sonho que eu fosse candidato a prefeito. Mas, talvez, eu pudesse ajudar mais na retomada da economia. E fui conversar com o prefeito sobre isso. Para minha surpresa, Rubão, o prefeito Alberto Claudio e o senador Cid Gomes, me disseram que era importante que eu disponibilizasse o meu nome para ser candidato. E eu disse, rapaz, mas olha, vocês têm os candidatos de vocês, do PDT, eu vou entrar nesse negócio para ser boi de piranha? E eles disseram, absolutamente, Alexandre, nós entendemos que você está preparado, que você, Fortaleza, precisa de pessoas como você, nós temos que você disponibilizar o seu nome. É claro que nós vamos fazer dinâmicas ao longo da pré-campanha e dentro desse grupo de pré-candidatos a gente vai escolher o prefeito. E queríamos que você disponibilizasse o seu nome. E aí, Rubão, eu confesso que eu pedi 24 horas para pensar porque eu precisava elaborar tudo isso, mas vi que era uma grande missão. Primeiro, eu tinha me preparado para isso. Segundo, eu ia ter a oportunidade já na pré-candidatura de discutir muito os problemas da minha cidade, de estudar muito, porque eu tenho estudado muito, eu me preparado muito, e já seria para mim uma grande satisfação. E outra coisa, uma missão de confiança honrosa do prefeito Alberto Claudio e do senador Cid Gomes e, evidentemente, conversado também com o ex-ministro Ciro Gomes e com o governador Camilo Santana. Todos eles aprovaram a colocação do meu nome. Então, para mim, foi uma honra muito grande, mas o combinado é que o nome que sair desse grupo nós iremos apoiar. Então, as pessoas às vezes perguntam, Xanto, você vai ser candidato de qualquer jeito? eu digo que serei candidato dentro desse contexto político, dentro dessa articulação, dessa decisão, que eles estão definindo muito pelo poder de gestão, pelo perfil que Fortaleza precisa nesse momento. Eu acho que eles me colocaram exatamente pela essa questão da necessidade da retomada da economia. Fortaleza está precisando de emprego e renda, está precisando de trabalho. Então, eu acho que essa é a minha história de empreendedor, de gestor público, que eu estou nesse grupo. mas lhe digo, Rubão, já estou muito feliz me sentindo extremamente realizado em poder estar debatendo, discutindo a minha cidade, sonhando com a cidade menos desigual. Eu digo a você que é importante ter alguém na gestão a partir do 1º de janeiro de 2021 que consiga manter o muito que o prefeito Roberto Claudio fez, mas que tenha competência e inovação para avançar. Então, é fundamental isso aí. É importante você ter feito dessa colocação exatamente para quem está chegando aqui na live para entender. Você fez parte da gestão do prefeito Roberto Claudio, continua tendo essa aproximação com todo esse grupo, que é o grupo hoje que mostra o grande serviço e a grande referência que o Estado do Ceará se tornou em várias partes, em especial a educação também, é o caso da cidade de Fortaleza. Mas aí eu lhe pergunto, exatamente essa indagação que vou lhe fazer foi a sua última colocação. Você faz parte dessa gestão, participa desses números positivos, desse crescimento, dessa ampliação e dessa transformação. E agora, como ter visão dos problemas que continuaram ou se deram a continuar ou foram novas criações para poder minimizar isso? Eu sempre digo, acho que é uma visão pessoal minha, Alexandre, quando se faz e o processo é moroso, quando se faz ou se realiza qualquer passo por conta da licitação, todo o trâmite que precisa, você faz o cálculo X, mas quando ele acaba sendo realizado ou sendo entregue, já é X mais um, mais dois, e como a gente vai pensar, e aí eu peço, licença, lhe dizer, a gestão privada, você ser um empresário de sucesso, a gente que tem, eu particularmente tenho um estabelecimento que começa, a gente tem essa visão de pensar X mais um, X mais dois, trabalhar nessa possibilidade. Você acha que isso é o necessário e o viável para administrações públicas? Maravilhosa pergunta, Rubão, eu primeiro também quero dar um abraço aqui, a vinha que entrou aqui, o Alci Porto, que foi tudo do Sebrae, é diretor técnico do Sebrae, que para mim é uma das maiores autoridades do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico do Brasil, nem do Fortaleza. Obrigado, Alci, fiz uma referência, fiz um live com ele semana passada, e aí, assim, o Alci é uma pessoa que eu sendo prefeito dessa cidade, vou precisar muito dele e do Sebrae, para que a gente consiga retomar a economia da cidade e fortalecer o emprego e renda. Mas, respondendo a sua pergunta, você falou sobre a questão do gestor privado e do gestor público. Sabe, Rubão, uma coisa interessante, quando eu estava lá, lá atrás, no SIC, na FIEC, sentando na mesa com meus amigos lá, empresários, industriais, eu achava, eu tinha na minha cabeça que se você fosse um bom gestor privado, era absolutamente necessário para você ser um gestor público. Você entrava na gestão pública, tacava a mão na mesa e resolvia tudo dessa forma. Eu aprendi que não. Inclusive, um das maiores elogios que eu tive como gestor público, além desse que você me falou, referente a ter ganho o prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil ano passado, foi o prefeito Alberto Claudio e o governador Silvio Gomes que me disseram, já disseram isso várias vezes, inclusive, em público, que talvez a minha gestão seja positiva porque eu tenho a pegada do gestor, a pegada do gestor privado, mas com sensibilidade política. Então, você não consegue, sabe, Rubão, levar as coisas na gestão pública, na marra. Nós empresários, às vezes a gente, na nossa empresa, no mercado privado, a gente toca a gestão de uma forma rápida, demite, admite, promove, isso tudo é muito rápido. Cria uma promoção, faz uma estratégia de marketing. Isso, na área pública é tudo diferente. Eu digo que tem uma diferença clássica. Na área privada, eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Na área pública, eu só posso fazer o que a lei me permite, o que está na lei. Então, assim, é complexo. E eu precisei, lhe juro, me tornar secretário de Estado, secretário de Município, de Fortaleza, para aprender que gestão pública não é tão simples como nós, empresários, muitas vezes achamos que é. E aí, Rubão, fui me qualificar. Eu estou concluindo agora, no final desse ano, um mestrado em Administração Pública na Universidade de Lisboa. E foi exatamente como eu tinha esse sonho de continuar sendo gestor público, secretário, se Deus me dê a chance, em Fortaleza, se assim quiser, eu me tornar prefeito dessa cidade, eu precisar me qualificar. Então, assim, eu estou dando o meu melhor, mas eu lhe digo, a minha experiência como gestor privado é extremamente importante, mas o que me dá, talvez, a condição de ser prefeito dessa cidade é a experiência que eu tive como secretário de Estado do governador Cid Gomes e como secretário de Turismo do prefeito Alberto Claudio. e talvez esse preparo agora acadêmico que eu estou fazendo com esse mestrado. Então, é importante. Quero dar um abraço ao grande Michel Lins, vereador de Fortaleza, presidente do Cidadania de Fortaleza, que acabou de entrar aqui. Quero parabenizar também, gosto muito do Michel, da forma dele. E, ano passado, ele celebrou, ou ele promoveu, melhor dizendo, uma cena histórica, que ele botou uma sanfona nos peitos, na Câmara Municipal e começou a tocar e disse assim, olha, menino, eu falo de forró e falo da cultura do Nordeste, quero falar, eu sei fazer um negócio. Então, é muito marcante. Já que você está falando em arte e sanfona, deixa eu fazer aqui um convite até para os nossos internautas que estão aqui. Rubão, quarta-feira agora, a partir das 18 horas, nós vamos fazer um grande evento, um grande show para ajudar os artistas cearenses, os músicos que estão de Fortaleza, que estão com muitas dificuldades, muitos vendendo seus instrumentos para comer. Semana passada, o Felipe Adjafo me convidou para o La Life, você sabe que eu gosto de tocar piano também, a gente fez um La Life juntos e aí ele me provocou sobre isso e a gente ligou negamente para o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará e ele nos cedeu o drive-in lá do Iguatemi com toda a estrutura dele paga pelo Ceará e eu liguei para o Valdões, Marcos Lessa, o próprio Felipe Adjafo, o Paulo José Benevides e a Naira Costa e eles toparam fazer esse show gratuito, então queria pedir para a turma entrar e no site tem... Eu vou divulgar também. Por favor, eu queria que você divulgasse porque é importante não só a gente vender os 185 lugares do drive-in, mas também que as pessoas... E eu vou também. Show, show. Obrigado, obrigado. Vou bater uma selfie e vou lhe mandar. E dá direito a 4 pessoas no carro, 100 reais, o preço mais caro é 100 reais, dá direito a 4 pessoas, 25 por pessoa para assistir um show desse, vai ter um DJ iniciando, começa às 18 horas, vai ter às 21 e vai ser transmitido pelo YouTube, vai ter um QR Code onde as pessoas vão poder doar. Então a gente precisa ajudar essas pessoas que fazem a nossa felicidade. Às vezes as pessoas não entendem. Esses músicos, eles muitas vezes tocam a nossa alma e a gente acha que o cara está tocando ali porque ele gosta de tocar. É porque ele gosta de tocar, mas ele está tocando ali porque é o trabalho dele. Então as pessoas muitas vezes não entendem. Eu estava vendo... Eu gosto de fazer essa comparação porque ela é emblemática. O músico vender a sua guitarra, a sua bateria, o seu piano para poder comer é a mesma coisa de um dentista que na pandemia precisou vender sua cadeira de dentista, seus equipamentos para poder comer. Como é que ele volta a trabalhar, o dentista? É a mesma coisa. Como é que o músico volta a trabalhar se ele vender o seu instrumento de trabalho? Então é por isso que é tão importante contar com a sua divulgação. E por incrível que o Parê você está falando aí, a gente está citando especificamente uma parte onde você teve muito importância, mas o músico é de fundamental importância para o turista porque ele vem para poder se divertir nas noites da cidade de Fortaleza, que são noites boêmicas e principalmente, eminentemente, da emoção, do forró, daquela música ao vivo, você do bazinho. Nós que temos aquela área da bajó que está sendo requalificada, é uma área que vai ficar a exemplo aí de São Paulo dessas áreas bonitas e bem, 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 bem circuladas ou com o círculo de muitas pessoas que vivem a noitada da cidade de São Paulo, mas o estado do Ceará com as suas devidas proporções. Eu queria até complementar dentro de uma pergunta que eu vi um exemplo lá atrás. O Medina, que é o dono do Rock in Rio, ele disse uma coisa assim do Rio de Janeiro. É por isso que eu gosto tanto de Fortaleza, porque eu acho que eu dou uma imitada nele. O Medina tem o maior evento musical do mundo, que é o Rock in Rio, certo? E ele disse que o evento dele não é sucesso porque ele quis ser sucesso ou porque eu acho que ele fez sucesso daí. Ele disse que o Rock in Rio é sucesso por carro do Rio de Janeiro, que é belíssimo. A cidade do Rio de Janeiro já ajuda demais fazer o show. E assim, eu volto a dizer, a cidade de Fortaleza é uma cidade eminentemente turística, o potencial de serviço que ela tem e de arrecadação de recursos vem do serviço, vem do turismo em especial. A gente sabe do investimento que o governo do estado fez na questão da parceria com o aeroporto, toda a infraestrutura que está sendo feita da saída do aeroporto até você olhar esse mazão da beira-mar de Fortaleza. Tudo isso está sendo feito para poder receber bem sim o turista. Mas para que o cearense, em especial, o caba da capital possa ter emprego no restaurante, que o cara possa cantar no restaurante, o cozinheiro esteja lá, o taxista, os motoristas de aplicativo. Então, a cadeia econômica toda voltada nesse bem-estar de atender, nessa boa estrutura montada para receber os turistas. E aí, eu lhe digo, o secretário de turismo de Fortaleza, ele tem tanta quanta importância, claro que não ao prefeito, mas a comparação do Medina era essa. Por quê? Porque ser um turista, a cidade não funciona, ser um turista, a cidade não pulsa economicamente. Essa linha do pensamento de comparativo, você acha que é viável nessa leitura? Rubão, quero dar um abraço aqui a três lideranças que eu acabei de ver aqui entrando, o chefe Luciano, que é o presidente da Associação dos Chefes de Cozinha, a Augusta Barbosa, que é presidente da Associação dos Contabilistas do Ceará, e o Elano, que é o presidente dos Cinco Confecções, que entrou aí agora. Gente, bom demais. Prestigiano. Você falar de turismo cultural para mim, é música para os meus ouvintes, literalmente. Quando a gente assumiu a Secretaria de Turismo, nós criamos um projeto chamado Pôr do Som de Fortaleza, que foi um dos projetos mais simples e mais baratos da Secretaria, que deu maior visibilidade. Foi até esse prêmio que eu ganhei de Prêmio Melhor Secretário de Turismo do Brasil ano passado, um dos pontos foi exatamente a inovação no turismo. Teve dois pontos que a gente trabalhou na Secretaria de Turismo. O primeiro é que não existe cidade boa para turista. A cidade tem que ser boa para morador. Então a cidade tem que ser boa para Fortalezes. Nós, Fortalezes, temos que amarmos a nossa cidade e em amarmos a nossa cidade, curtimos as nossas coisas, as pessoas, os turistas gostarão. Então esse é o primeiro ponto fundamental. E a gente começou a pensar em fazer ações que o Fortalezense curtisse, que ele sentisse o valor afetivo de morar na sua cidade. As pessoas, Rubão, não querem viajar hoje para lugares que tem gente mal-humorada, não. As pessoas querem viajar para lugares onde as pessoas sentem bem com a vida. É claro que Fortaleza, uma metrópole com quase 3 milhões de habitantes, tem problemas, como todas as cidades do mundo, grandes do mundo têm problemas. Mas eu fico imaginando, nós temos uma cidade com 30 quilômetros de praia, com águas modas, com uma gastronomia fantástica, com um humor fantástico, com uma cultura de música muito bacana, um sol que se põe durante seis meses dentro da água. E as pessoas, eu nunca tinha visto ninguém fotografando esse pôr do sol. E aí eu imaginei fazer alguma coisa para que o Fortaleza se voltasse para o seu pôr do sol. Foi quando Deus me iluminou e eu convidei o Filipe Adjaf para a gente fazer um concerto de piano na beira da praia para fazer com que o Fortaleza se virasse para o seu sol. E hoje é um sucesso. Todos os domingos, desde 2017, a gente tem esse concerto todo final da tarde e se tornou um sucesso para o Fortaleza e um sucesso para o turista. Então, respondendo a sua pergunta, eu citei esse exemplo para dizer, Rubão, que turismo se faz com um tripé muito forte. Um é promoção. Claro, a gente precisa fazer a promoção, divulgar Fortaleza nas feiras internacionais, nas feiras nacionais. Ano passado, nós participamos de 14 feiras. A Secretaria de Dias e Dias participou. Outra é infraestrutura. O que o prefeito Alberto Claudio fez tão bem. Novo aeroporto, cidade toda urbanizada com ciclovias, com mobilidade urbana, com transporte público, com ar-condicionado, nova beira-mar, requalificação da Praia de Iracema, nova praia do futuro. Tudo isso, infraestrutura, é fundamental. Mas tem um terceiro, que para mim é tão importante quanto os outros ou até mais. É cuidar da cidade, capacitar as pessoas. E aí está incluído isso que você falou, o turismo cultural, está incluído os artistas, está incluído a capacitação dos bares e restaurantes, a indústria hoteleira servir bem. Então, quer dizer, é um contexto muito grande. Como você falou, Rubão, o turismo movimenta mais de 50 setores da economia. Você imagina quando o turista chega em Fortaleza, o valor médio que ele deixa na cidade é 3 mil reais. Quase 3 mil reais que cada turista, quando chega na cidade, deixa na cidade. E aí você imagina que ele chega no aeroporto, impacta positivamente no taxista, no motorista, no aplicativo, já nas pessoas que trabalham no aeroporto. Chega no hotel, impacta positivamente o hoteleiro, a camareira, o recepcionista, o garçom do hotel. Atravessa a beira-mar, ele vai para a feirinha da beira-mar, impacta positivamente o artesanato, impacta positivamente o mercado dos feixes, vai no outro dia na marra de praia. Então, assim, imagina o contexto econômico que o turismo movimenta. E Fortaleza tem uma vocação natural para isso. Em centro-prefeito, a gente vai tornar o turismo ainda mais forte com uma política pública real de resgate e fortalecimento da nossa economia. E tem um detalhe bem especial que eu preciso e eu pude observar na gestão agora do prefeito Roberto Claudio. Se fosse para qualquer outro prefeito, eu ia elogiar. Estou falando do prefeito Roberto Claudio porque ele está na atual gestão e a gente está notando, e eu digo isso como cidadão, certo? A gente começou a dar aquela importância como vários outros capitais e aonde você está indo em São Paulo, que eles valorizam muito o centro. A revitalização do centro de Fortaleza começou a ter a esse trato também da parte turística do centro de Fortaleza, o centro histórico da cidade de Fortaleza. Estava se recuperando a Praça do José de Alencar, outras praças importantes, aquelas ruas que são os calçadões da cidade de Fortaleza, toda requalificada, todos requalificados, pontos históricos como a questão do Paixão Leão do Sul e outros pontos da cidade de Fortaleza, que é um marco. Toda cidade e toda pessoa quer conhecer o centro de uma grande capital. e Fortaleza começou a entender isso e está revitalizando. Eu acredito que não consiga esse último ano do prefeito Alberto não consiga concluir, mas você dá a importância, tem um olhar especial para especificamente esse ponto, Alexandre? Bom, eu vim a São Paulo esse final de semana por um compromisso, já estou voltando amanhã para Fortaleza, para a minha agenda que está frenética, que está muito boa de pré-candidato para Fortaleza, mas eu tive que vir hoje a São Paulo. e São Paulo teve uma estratégia muito interessante. Há 30 anos, mais ou menos 20 anos, as pessoas não faziam turismo em São Paulo. As pessoas falam, ah, São Paulo é uma cidade chata, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu vou para onde tem praia e tal. E em São Paulo as pessoas vinham para fazer negócios, para convenções, para congressos, mas iam embora imediatamente. São Paulo fez uma estratégia chamada Fique Mais Um Dia. O que era? A pessoa vinha para uma convenção, para um congresso e ficava mais um dia na cidade, eles faziam uma promoção e tal. Então, hoje, São Paulo virou um charme, as pessoas vêm para o congresso, para as feiras, fazer negócios e ficam na cidade mais um dia. Mas isso foi uma estratégia no turismo de eventos e negócios. Essa mesma estratégia eu pretendo fazer na cidade de Fortaleza, fortalecendo o turismo de eventos e negócios. Fortaleza, naturalmente, as pessoas já querem para os congressos em Fortaleza ou feiras em Fortaleza porque... Com uma desculpa, com uma desculpa, né? É, vou trabalhar, vou trabalhar. Então, imagina, mas você precisa de uma estratégia, uma estratégia de política pública e de fortalecimento para esse tipo de economia. Então, assim, você me perguntou sobre o centro da cidade. Todos os centros da cidade são extremamente complexos. Fortaleza tem uma grande vantagem. Nós temos o centro hoje, Rubão, com maior arrecadação de ICMS depois da própria cidade de Fortaleza ao centro da cidade. É maior do que qualquer município, é grande, maior do que Juazeiro, maior do que Calcá. É maior do que Maracanaú, do que Sobral, são do centro da cidade. Então, nós queremos dizer que o centro, ele já é vivo. Vamos revitalizar o centro. Não, o centro já é vivo. Ah, requalificar, o que é que a gente, é importante fazer? A gente, a gente precisa retomar da seguinte forma. Qual o problema do centro? O problema do centro é a noite. O problema do centro é a noite. Então, seis horas, acaba, todo o movimento, e aí, a gente tem um problema com moradores de rua, tem vários problemas que acontecem no centro da cidade. Mas por quê? Porque o centro, à noite, é inabitado. A gente tem que criar uma política pública para que o Fortaleza passe a morar no centro. Muitas pessoas que moram nas periferias, que trabalham no centro, gostariam de morar mais perto do seu negócio, mas precisa ter um incentivo. isenção de IPTU, isenção de ISS para quem queira construir no centro, reformar os prédios. A gente precisa incentivar que as pessoas morem no centro. Você imagina o centro da cidade com aqueles prédios históricos e muitas pessoas morando. Você imagina pequenos apartamentos para pessoas solteiras ou recém-casados e você criar uma nova dinâmica para o centro à noite. Aí você vai ter bar funcionando, restaurante funcionando, o cinema, o teatro funcionando. E de dia, o centro já é vivo com o comércio. Exatamente. Então, assim, o nosso desafio é fazer que o centro tenha moradia e que ele se torne vivo à noite também. É um detalhe bem especial que foi dito aí e é importante mesmo porque o que os olhos não veem, o coração não sente, mas eu já tive várias pautas até com o vereador hoje, o Pidio, que foi secretário de Serviço Social. Gente muito boa. Gente muito boa. Melhor qualidade. Eu vejo os esforços que foram feitos nessa área social para tirar esse pessoal o que está nas ruas do centro, mas muitos daqueles, Alexandre, por incrível que pareça, não querem sair, tá? Condição de estar no centro. Tem pousada, tem uns hotéis, tem acolhimento, e os caras não querem sair. O problema do cidadão, do morador, de rua, muitas vezes é um problema que vai além do entendimento da economia. As pessoas, às vezes, tem que tirar. Aquela pessoa precisa ser tratada de várias formas. Então, não é simplesmente tirar aquela pessoa da praça e colocar ele para... Tirando da praça você vai fazer até mal, muito mais mal naquele momento, né? Naquele momento. Você tem... Eu estou vendo aqui que tem muitos amigos aí participando, o Palhaço Lelé, a Pérola de Oiar, tudo pré-candidatos a vereadores aqui participando aqui conosco aqui. Um abração, pessoal. Obrigado. Vi agora a Érica aqui também, que é do turismo. Enfim, muitos amigos aí participando. Vários servidores da Sete Focos, a Secretaria do Turismo de Fortaleza me prestigiando. Obrigado, pessoal. Eu acho que tem um marco. Eu, rapidamente, eu quero ir... O Ibernon também. O Ibernon também está participando aí também. Que maravilha. Aqui não é rádio, não é TV, mas tem um momento alô, viu, também. O Rodrigo. O Rodrigo Pereira, meu chefe. Igor Leitão, o advogado. Igor Leitão. Geraldo Viverra. Secretário de Turismo, a Lelian. Quer dizer, eu vi muita gente participando aí já. Pronto, muita gente aqui. Pessoal... Renata Pontes. Antônio, Antônio. Pessoal, se eu não citar todo mundo, eu vou... Mas obrigado pela presença. Alexandre, é o seguinte, eu queria... Perguntas rápidas, respostas bem rápidas também. Se você fosse, agora, prefeito da cidade de Fortaleza, substituindo ou passando, ou o prefeito Roberto passando o bastão para você, o que você, rapidamente, pensa, planeja a executar, por exemplo, da educação? Primeiro, para mim, seria uma grande honra suceder o melhor prefeito da história da cidade de Fortaleza, que é o prefeito Roberto Cláudio. Eu gosto sempre de dizer isso, que o desafio, sabe? É ampliado. E fazer isso, e tentar superar. Primeiro é manter. Primeiro é manter o que está feito. Então, assim, quando você fala de educação, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Primeiro é manter o que está feito. E segundo é ampliar. Eu imaginei algumas formas de ampliar. Uma, por exemplo, seria você pegar todas essas areninhas da cidade de Fortaleza, que são hoje um ambiente fantástico para entretenimento do jovem, para o esporte, para afastá-los das drogas, e transformar essas areninhas em escola de tempo integral. Você imagina, você colocar nessas areninhas, ou bom, meia dúzia de sala de aula, dez salas de aula, e trazer essa turma do ensino fundamental, e deixar a turma o dia todinho na escola. Outra coisa que eu faria, que eu farei em centro prefeito, implantar disciplina de empreendedorismo na escola pública municipal, no ensino fundamental, para que esse aluno que vai estudar nas areninhas, que ele possa, além de fazer esporte, estudar, uma parte do dia ele estuda, uma parte da tarde ele estuda empreendedorismo, forma de ganhar dinheiro lá fora, como é que ele pode sobreviver, ajudar a sua família, e outra parte fazendo esporte. Então, essa é a minha ideia, é utilizar as areninhas como uma forma de ampliação da escola de tempo integral. Essa ideia, inclusive, surgiu no nosso debate lá com o ex-ministro Ciro Gomes na live, nós discutimos sobre emprego e renda, e eu já peguei essa proposta, já coloquei no nosso plano de governo. Ótimo. E na saúde, Alexandre, o que você planeja? Que é um gargalo de qualquer cidade, e eu acho que também a cidade de Fortaleza ampliou bem, mas, como eu digo, é aquela situação, X mais 1, quando você faz para X, vai ter X mais 2, X mais 3, é a minha opinião, mas eu queria ouvir alguma coisa em relação ao que você pensa de melhoria e ampliação da questão da saúde. Olha, Rubão, foi muito investimento na saúde, o prefeito fez 20, com a saúde, com 27 novos postos, reformou 76 postos, a rede, a frota do SAMU, toda nova, nós estamos com 12 UPAs, 6 UPAs do Estado, 6 do município, e tem muito, o IJF2 que foi feito, inclusive, esse IJF2 foi uma coisa que a gente, em 2012, na campanha lá, na pré-campanha lá, na época, já era uma proposta do Cidadania, a gente queria muito essa questão do IJF2, o prefeito encampou essa proposta e fez agora, então, isso tudo, isso tudo, fez muito. mas um dos pontos que eu acho que poderia melhorar, Rubão, é a avaliação, vamos dizer assim, o atendimento e a satisfação do usuário do sistema público de saúde. Tipo, você chama mais humanizado? Não só mais humanizado. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. Você imagina que agora, com essa pandemia, as pessoas da classe média alta vão para a classe média média, da média média para a média baixa, da média baixa para a baixa e da baixa para a extrema pobreza. Extrema pobreza. Você imagina que as pessoas que pagavam o plano de saúde, Rubão, muitos não estão conseguindo mais pagar. Essas pessoas vão usar as redes de saúde pública municipal e estadual. e eu tenho lido muito e eu vi que na cidade de Vitória, tem um prefeito lá que é do nosso partido de cidadania que ele digitalizou toda a gestão de Vitória. Vitória hoje é uma cidade 100% digital. Uma das coisas que ele fez lá muito legal, que eu pretendo copiar, é a mensuração da satisfação do usuário quando ele utiliza um serviço público. Vou dar um exemplo. Você imagina uma pessoa, seu João, chegando no posto de saúde, junto com a sua neta, a neta dele vai acompanhando e ele lá ele é atendido pela recepcionista, pelo médico, pela enfermeira e sai do posto de saúde. E assim que ele sair, ele vai recebendo o smartphone dele ou da neta dele pedindo para ele avaliar aquele atendimento. E ele vai dar a nota naquele atendimento imediatamente. Com isso, com essa avaliação, a gente vai poder ter uma resposta imediata de como é que está o atendimento para a rede pública de saúde do município. E eu sou muito fã, sabe o bom, da meritocracia, de premiar quem merece ser premiado. Então, aqueles médicos que melhor os atender, aqueles enfermeiros, aqueles enfermeiros, perceberem lá como funciona o padrão do mês. Às vezes é um reconhecimento, conseguir a gente de alguma forma melhorar um pouco o salário, enfim. E isso pode ser feito em cima da meritocracia. Então, eu pretendo implantar um aplicativo, um aplicativo simples, que todos, a ideia é começar pela saúde, mas a minha ideia é, inclusive, estender para todos os serviços da prefeitura. Mas, assim, especificamente na saúde, eu gostaria que todo o serviço público da prefeitura seja medido imediatamente quando o usuário for servido. E também a gente pretende... Digamos que em tempo real, para que a gente tenha esse termômetro. Em tempo real, em tempo real, porque você imagina quando a gente vai ter esse termômetro, chega no final do mês, eu vou saber qual é a nota do posto de saúde do Zé Valdez? Qual é a nota do posto de saúde das Goiabeiras? Qual é a nota do posto de saúde do Bojardim? Então, quer dizer, eu vou dizer, nota 7, nota 8, o posto do Zé Valdez está com nota 9, o posto da Goiabeira está com nota 8. Então, a gente tem como... Quem foi o funcionário que se destacou? Aquele dia... Então, isso tudo, a gente tem como estar aliando, cobrando, premiando, parabenizando, reconhecendo e dando uma satisfação ao usuário do sistema público de saúde. Isso é um serviço hoje que muitas empresas que trabalham trabalham muito isso, que é a questão da avaliação do seu atendimento naquele momento. Naquele momento, você vai avaliar o seu atendimento e isso faz com que até os próprios setores possam saber onde está a sua avaliação de pontuação para que possa melhorar. Naquele momento, ele pode estar no meio do mês e dizer assim, nossa equipe tem que melhorar na forma mais positiva que tiver para a gente poder não ser o fone, como a gente diz aqui no Estado do Ceará, que a gente possa realmente se destacar. Então, acaba criando uma competitividade saudável e quem ganha é o povo. Assim eu penso. Me permita fazer uma contribuição? Um dos grandes desafios quando eu entrei como gestor público era entender a motivação do servidor público e como é que a gente poderia motivar uma equipe dessa. Na área privada, é muito simples. Se você é um bom vendedor, você passa para o supervisor. Se você é um bom supervisor, você é promovido para o gerente. Para o gerente, é campeão, vai para o diretor. Então, é fácil. E no prestou, você demite. Na área pública, não é assim. Na área pública, você tem parte do quadro. E se ele se destacar muito, Alexandre? Demais, ele vira seu sócio. Exatamente. É verdade. É isso aí. Então, exatamente assim. Mas na área pública, Rubão, você tem servidores concursados, você tem servidores comissionados e terceirizados que são normalmente indicações políticas e todos com um horizonte de quatro anos. Então, você tem que você fazer gestão pública para poder mensurar o atendimento dessa turma é muito importante porque aí você tem como separar o joio do trigo, você tem como dizer assim, esse cara aqui merece ficar porque esse cara é muito bom. Então, quando a gente vai estar na outra gestão, mesmo que aquele cargo seja uma indicação política, se o gestor que vai entrar na secretaria, ele tem, vai ser o próximo secretário de ser de qualquer secretaria e aquelas indicações políticas ele tem condições de mensurar, pô, esse cara aqui, não sei nem que é a indicação política dele, mas ele teve nota nove de acompanhamento ao longo do tempo dele aqui, eu vou deixar ele aqui. Então, as pessoas passam a ter esse tipo de controle. Então, mensurar a competência é importante para quem usa o serviço público e também para o servidor público. Ótimo. Alexandre, nós chegamos agora na fase final, por incrível que pareça, o papo está tão bacana que o tempo passa rápido demais. Passou rápido, passou rápido. Tem um cidadão aqui que ele participa das perguntas do Instagram que é o Pipoca da Serrinha. Ele está dizendo assim, está louco para que a gente mande um alô para ele. Pipoca, um abraço para você. Abraço, Pipoca. Tem outro pré-candidato do seu partido também que é o André Barros, o Barrão. Gente boa. Gente boa demais. Está aqui na live também. Um abraço para ele. É um grande cidadão. Faz um trabalho na área de saúde maravilhosa. Bacana. A pergunta está muito relacionada à emoção agora, tá, Alexandre? Olha. Você, como secretário de turismo na cidade de Fortaleza, promoveu muitas ações, pôde promover várias ações, que a gente possa dar respostas objetivas porque eu tenho mais umas quatro perguntas, tá? Perguntas. Em que sentido você acha que você contribuiu para que o cidadão que mora lá no Bom Jardim, que mora lá no Coaçu, lá no Oeste, ali de fronteira com Itaitinga, lá na Barra do Ceará, fronteira com Calcaia e também ali no Cacipés, que possa ter o sustento da sua família, que bote a comida no prato, que eu acho que, eu penso assim, que o homem público, ele deve ficar muito satisfeito com essa questão do realizar, do promover, que possa realmente mudar o aspecto das vidas das pessoas, dos seus irmãos em especial da cidade onde mora, dessa forma. E eu queria saber em que sentido você tem essa temática na sua cabeça, Alexandre? Bom, Rubão, o turismo que a gente tanto trabalhou, as pessoas às vezes não entendem o bem que o turismo faz, mas o turismo ele é importante pro guia, pro garçom, pro motorista do aplicativo, pro feirante, pro barraqueiro, pro pescador, todas essas pessoas mais humildes estão envolvidas no turismo. Por que que essa nossa beira-mar é tão democrática que o prefeito Sobratau chama de beira-mar de todos? Porque, Rubão, como você mesmo falou, vem o nosso Moral do Bom Jardim trabalhar e ganhar dinheiro na beira-mar. Venha o nosso amigo da Odeota, do Meireles, fazer esporte na beira-mar. Descem os nossos amigos do Castelo Encantado, descem pra beira-mar pra ir pro mercado dos peixes, pra vender seu peixe, pra pescar e tal. Então, ela é extremamente democrática, de todas as classes sociais. E por isso que o turista gosta tanto dela e deixa tanto dinheiro naquela zona turística. Então, o turismo, ele movimenta principalmente as camadas mais pobres da população. Se você for imaginar, ah, o hoteleiro é grande, é um grande empresário, ok. E o dono do bar? E o dono do carrinho de pipoca? E o dono da barraca de praia? E o dono do quiosque na beira-mar, lá do mercado central? Então, ele movimenta, ele movimenta realmente as pessoas de classe mais baixa. Então, assim, eu sempre cheguei ao turismo dessa forma. uma forma de botar o feijão na panela do trabalhador mais pobre. A outra coisa que é importante dizer, é que o prefeito Alberto Claudio fez essas obras públicas, principalmente numa época de crise, elas foram, talvez, um grande empregador. Essas obras públicas, só no ano passado, colocaram 50 mil trabalhadores nas obras públicas. e aí, a obra lá do Jatobá, lá do, na Serrinha, onde tinha uma obra lá, as pessoas que eram contratadas eram do próprio bairro. E aquela obra refletia comida na panela e na mesa do que o trabalhador estava naquela obra pública. Então, é importante a gente entender o quanto o poder público também foi sendo todo a economia de uma cidade. Você falou na questão de assumir para manter e, se tiver a possibilidade, superar. Que isso já é um fato muito animador, né? Mas eu vou pegar um detalhe especial, que é a festa do Rebeão da cidade de Fortaleza, que, quando foi criado, teve um aspecto, mas hoje tem uma ampliação gigantesca, ao se comparar com a do Rio de Janeiro, como a gente mesmo disse, tete a tete, batendo ali. Então, com a sua devida comparação histórica que o Rio de Janeiro tem com toda a sua história de Rebeão, a cidade de Fortaleza já bateu o número de um milhão de turistas, aliás, um milhão o público do Rebeão e daí está atrelado a muitos turistas. Eu queria que você falasse sobre esse que é, sem sobra de dúvidas, um dos maiores Rebeões do Brasil. Rubão, como eu te falei, a Erika está falando aqui que as pessoas que trabalham nos hotéis e bares moram nos bairros mais distantes. Com certeza, os trabalhadores dos hotéis todos moram em bairros mais distantes. Então, essa movimentação da economia, do turismo, ela fortalece muito a classe trabalhadora mais pobre. mas olha que coisa interessante, o Rebeão de Fortaleza, ele foi uma política pública que o prefeito Abraão investiu desde o primeiro ano. Muitas vezes, você fala, para que fazer um Rebeão? O Bão sabe quantos turistas entraram na cidade de Fortaleza na época do Rebeão do ano passado? 600 mil turistas. Faz a conta aí. Há 3 mil, cabeça. 1 bilhão e 800 milhões. Foi o que deixou na economia da cidade. Esse dinheiro circulando na cidade. Quando você falou aí, tinha um milhão de pessoas no Rebeão, são fortalecentes e turistas que vêm para essa grande festa. Até a mesclada, por exemplo, o Cearense espera um turista, um amigo, um familiar. Total, total. E eu lhe confesso uma coisa, eu nunca tinha ido ao Al, porque, eu ia para as casas de praias da família, mas eu fui o ano passado e eu achei uma coisa extraordinária, Alexandre. Alexandre, é coisa que você fica a pensar, como a tua cidade cresceu, que estrutura é essa? É uma grande festa que o Cearense, em especial fortalecense, tem que ir lá prestigiar o negócio de estrutura internacional. Extremamente seguro, né? Extremamente seguro. E agora eu estou vendo aqui a Ivandir comentando aí sobre a qualificação dos permissionários do mercado dos feijos dos taxistas. Na realidade, a gente... Tem que ser política pública a permanente capacitação dessas pessoas que trabalham no turismo. porque não dá mais para ter amadorismo, sabe? Importa ser do Sebra, importa ser do Sebra. As pessoas querem ser bem tratadas, querem ser bem tratadas no restaurante, querem ser bem tratadas no bar, querem ser bem tratadas no hotel, querem receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quer que o taxista trate bem, não dá mais. Você vê que uma coisa interessante, Paris, que é uma das grandes referências de turismo no mundo, começou a perder turista porque o parisiense era extremamente mal-humorado. Os taxistas tratavam mal, os garçons tratavam mal, porque vinha turista demais do mundo, mas as pessoas começaram a sair de Paris, iam lá, batiam foto da torre, visitavam o Louvre e não voltavam mais. Porque as pessoas não querem ir onde tem gente mal-humorada, não querem ir onde são maltratadas. Ninguém hoje quer mais bater foto de monumento. As pessoas querem ir para sentir a experiência, a experiência da... Vivenciar a cidade. Uma cidade que eu gosto de dar um exemplo é Amsterdã. Uma cidade onde o cidadão de Amsterdã é extremamente feliz aonde mora. E aí, as pessoas que vão, pô, quero voltar no Amsterdã, quero voltar por quê? Quero voltar porque eu não tenho um clima muito agradável. Então, é essa pegada que a gente tem que fazer de Fortaleza permanentemente. Eu também posso citar você aquele passeio que a gente faz ali sobre as cidades das Serras Gaúchas. Onde você entra em qualquer estabelecimento comercial, qualquer estabelecimento comercial de chocolate, de frio, de vinho, você prova todos, você é muito bem tratado, muito bem acolhido. E aí, às vezes, eu gosto de dizer isso, você fica com vergonha se você não comprar, porque você foi tão bem tratado que você fica na obrigação de dizer, vou levar pelo menos um chocolate aí, qualquer coisa, um queijo, porque o tratamento é isso mesmo, faz com que a gente possa retornar. Você, quando é muito bem tratado em um restaurante, você volta pelo atendimento daquele garçom, pelo ponto da carne que ele sabe que coloca para você, que você gosta, e assim as demais preferências. Eu acho que é isso mesmo e é exemplo que você está, e hoje você está vivenciando aí hoje, estando em São Paulo, sabe que eles têm essa percepção de que o alimento tem que estar acoplado ao bom atendimento. A comida tem que estar bem acoplada a uma boa noite, a um posicionamento, a uma educação adequada. É verdade, é impressionante como a gente, alguns anos atrás, você vinha a São Paulo, ou alguma coisa assim, ser extremamente bem tratado nos restaurantes e todos os garçons, a maioria são cearense, os velhos são cearense. E por que ele não tinha esse mesmo atendimento em Fortaleza? Porque faltava capacitação, faltava... Então é isso que o trade turístico entendeu que era importante fazer, com o apoio do SEBRAE e a gente da Prefeitura, você me deu muita atenção, a gente da Secretaria de Turismo de Fortaleza, deu muita atenção a esse tipo de desenvolvimento do turismo da cidade. Eu quero chamar a atenção para que a live não seja cortada, mas ele me conta os dois últimos minutos. Quando chegar nos últimos dois minutos e ele começa a fazer a contagem, eu te aviso aqui para que ele não corte a gente, tá, Alexandre? Perfeito, perfeito. Mas você disse no decorrer da live que está extremamente agradecido por já ter seu nome rotulado, mencionado, a ser pré-candidato da cidade que você nasceu, que você cresceu, que você fez a sua história e que você está vivenciando nos dias de hoje. mas se você tiver a dádiva de poder dedicar seu tempo, sua vida, uma parte dele, anos dele para a cidade de Fortaleza, qual é a grande magia, o grande sonho, o pensamento que Alexandre tem, o Alexandre Pereira tem para a cidade de Fortaleza? Como você falou, Rubal, eu já estou vivendo talvez os momentos mais importantes da minha vida. Eu me preparei para esse momento, estudei, trabalhei muito e estou tendo a honra de ser um dos cotados para ser um candidato a prefeito da cidade de Fortaleza, de um grupo político que tem feito história no Ceará, que tem as pessoas ah, errou isso, errou naquilo, ok, errar sempre tem, mas tem muito mais acertos do que ele. Então, eu quero primeiro deixar claro do que estou feliz. Mas o meu grande sonho, Rubal, é fazer de Fortaleza uma cidade mais justa. Se você fizer uma avaliação de 2012 para agora 2020 e você pegar o índice de Gini, o índice de Gini é o índice que mede a desigualdade social. Fortaleza é uma cidade muito desigual, com 60% de pobres e muito pobres, com apenas 6% de classe alta e média alta. Então, a cidade da classe média achatada e muita gente na pobreza e muita gente que precisa de uma gestão pública de qualidade, principalmente para a utilização dos serviços públicos. Às vezes, eu fico conversando com amigos meus mais abastados, empresários como eu, que às vezes não entendem muito bem o porquê da importância da política. Dom Paulo VI, Papa Paulo VI, na realidade, falava que a política é a principal arte de caridade. Então, a política feita com P maiúsculo, a política feita com seriedade, ela transforma a vida das pessoas. E a minha vontade em sendo prefeito da cidade é de melhorar a vida desse irmão fortalezense que precisa mais da área pública, que precisa mais do serviço público, diminuindo assim a desigualdade social da cidade. Rapidamente, acho que nós temos uns 3, 2 minutos agora para finalizar, quando você recebeu o prêmio, porque você recebeu o prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil da gestão contrária às ideias políticas do Estado do Ceará. Então, é importante evidenciar que essa gestão federal que está aí do governo Bolsonaro foi a que avaliou, verificou números, estatísticas, verificou esse trabalho. Tem um gostinho de 10 mais 1, 11, 12? Tem um gostinho de mais? Você tem um minuto, que nós temos dois minutos para acabar a live. Bem rápido, você lembrou primeiro, foi a maior emoção da minha vida como gestor público, o maior reconhecimento que eu tive. E teve dois reconhecimentos exatamente por conta disso. Quando eu fiquei entre os cinco finalistas, eu estava disputando com Ouro Preto, Bento Gonçalves, Foz do Iguaçu e Pantaná Motogrossense. Fortaleza era a única cidade do Nordeste, a única capital, grande cidade. E eu achava exatamente Fortaleza como se fosse uma cidade que fazia oposição ao governo Bolsonaro que eu não seria escolhido. E olha que coisa interessante, isso mostrou a seriedade do Ministério do Turismo. Eles sempre trataram muito bem Fortaleza, com muito profissionalismo, então o Ministério do Turismo tem excelentes técnicos e eu acabei, juro a você, que eu fui para a festa de entrega do prêmio já me sentindo contemplado e acabei ganhando o prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil. Então foi o gosto de dar mais um mesmo, foi 11. Meu amigo, eu tenho um minuto para finalizar, para que a gente não possa ser cortado, mas quero lhe agradecer sempre você muito solicitou comigo, com o nosso programa. Eu quero realmente lhe parabenizar, dizer que Deus possa lhe dar o maior presente que é saúde, porque aí você pode disponibilizar a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua vida em prol dos cearenses. obrigado do fundo do meu coração por tudo que você tem feito aqui pelo nosso programa.